Quaresma, 40, um número que tem fundamentação bíblica já no Antigo Testamento. 40 dias de chuva e dilúvio no tempo de Noé. 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto antes de entrar na terra prometida. 40 dias Moisés passou no monte quando recebeu as tábuas da lei. 40 dias, o período em que o profeta Elias também permaneceu na montanha para se encontrar com o Senhor. E no Novo Testamento, 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto em preparação para a salvação da humanidade. Cada cristão é convidado, portanto, a entrar com ele nesta mística, o deserto, e silenciar o coração. Quando nós silenciamos, já que no deserto não conseguimos falar com ninguém, somos convidados a entrar dentro de nós mesmos e a abrir o nosso coração para que Deus fale. Fazer deserto hoje significa afastar-se daquelas coisas corriqueiras, ainda que legítimas, para se colocar diante de Deus. E mais do que isso, colocando-se diante de Deus, falar menos e escutar mais. O jejum, a oração e a esmola são caminhos eficazes para nós configurarmos, conformarmos a nossa vontade e a santa vontade de Deus e são caminhos seguros para combater o poder das trevas e destruí-lo. Jesus não precisava se mortificar, mas quis fazer isto para nos dar o exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Com o deserto, Jesus lá, sendo tentado pelo demônio, Jesus se privando de um bem legítimo que é a comida e que é a bebida, nos dá o exemplo. Assim como Ele, que nunca cometeu pecado, combateu o demônio e venceu, nós também podemos e devemos. É uma necessidade da nossa vida. O combate contra o poder das trevas e a inteira submissão à santa vontade de Deus, só assim conseguiremos a santidade. Somente assim celebraremos dignamente a Páscoa do Senhor.